E vamos começar o nosso show de notícias e informações neste Boletim de Notícias Conversando com o deputado Adail Carneiro, PHS do Ceará Adail, que vem tendo destaque aqui no Congresso Nacional Atuação marcante em favor do seu estado do Ceará Conversa com a gente a partir de agora Vamos começar falando de reforma política Os pontos aprovados até agora Qual é a sua avaliação, deputado? Pois é, nós estamos vendo isso com muita alegria Porque, na verdade, nós estamos aqui fazendo o papel de representante legítimo Do nosso povo brasileiro E eu, no caso, especialmente do nosso povo Ceará Os pontos já aprovados aqui recentemente Todos eles refletem a vontade da sociedade E isso nos deixa muito alegres Sabendo que hoje nós temos a continuidade Da votação desses pontos Como, por exemplo, definir o período para eleição Sem o direito à reeleição Como foi aprovado ontem Para os poderes executivos Aonde nós tenhamos em 2016 Os prefeitos e governadores eleitos nos últimos pleitos Terão direito às suas reeleições E em 2018 O governador que foi eleito em 2014 Também direito à sua reeleição Portanto, os prefeitos reeleitos em 2016 Terminarão seus mandatos em 2020 E os que foram eleitos em 2016 Ou seja, a primeira eleição Terão também o final do mandato em 2020 Com a prerrogativa de participar de mais dois anos Sendo que é uma reeleição Portanto, lá em 2022 Acontecerá eleições gerais Com um período de validade Para os poderes executivos De aproximadamente Que vai ser votar dois Pelo menos é a nossa proposta Um período de cinco anos de mandato Ou seja, a eleição de 2022 De 2022 Ela será finalizada O mandato será finalizado Lá no ano de 2027 E assim sucessivamente Que certamente Essa PEC que está sendo aprovada A 182 Ela irá contemplar A vontade da maioria Do nosso povo brasileiro E isso nos deixa muito felizes Em poder fazer parte do Congresso Nacional E ter contribuído Para esse grande avanço Tão necessário ao nosso país A manutenção das coligações proporcionais Como é que o senhor e o PHS viram, deputado? Pois é, o PHS é um dos seis De 28 partidos Que tem aqui representando o Congresso Nacional Que até a legislatura passada Eram apenas 22 partidos A partir dessa legislatura Passou de 22 para 28 Portanto, seis partidos a mais Partidos conhecidos nacionalmente Como partidos nanico Mas o PHS veio para cá Formando uma bancada São cinco deputados federais Que estão absolutamente comprometidos Com o crescimento do nosso partido E está, sobretudo, preocupado com A democracia em nosso país Que deve reinar Deve sim ser dada oportunidade A todos os demais Como a lei permite a criação De novos partidos A partir de determinados critérios E o PHS fez aí o seu papel E nós estamos muito felizes E trabalhando para que o PHS Seja mais um partido Que passe a ter destaque nacional Porque as nossas propostas De humanismo e solidariedade Elas são sinceras São verdadeiras E nós queremos sim A mudança das políticas públicas Para que assim o povo Volte a acreditar Que só através da política É que nós podemos resolver Todos os problemas E as demandas do nosso povo Deputado Adail Carneiro A luta dos prefeitos Pelo pacto federativo Eu quero parabenizar a iniciativa De todos os prefeitos Que busca junto ao Congresso Nacional Essa solução imediata Para seus municípios Que muitos hoje vivem Numa situação muito difícil Uma situação muito crítica Porém, nós sabemos Que é necessário também O envolvimento direto Do poder executivo E nós estamos num ano Que precisamos finalizar A votação para um ajuste fiscal E assim o Brasil Não ter o risco De desabar De se desarmar Nós queremos sim Esse ajuste fiscal Nós entendemos que é bom Para todo e qualquer brasileiro E esse ano Todos os prefeitos Precisam Naquele dito popular Está mais um período Com apenas o feijão E o arroz Que é o básico E esperar após o ajuste fiscal Já a partir do segundo semestre Desse ano A gente poder fazer mais Pelos nossos municípios brasileiros Deputado Adair O seu trabalho nas comissões E também a relatoria Que o senhor apresentou Nesta semana Pois é Eu também tive a alegria De ter De como relator De um projeto Da comissão de viação E transporte Onde tinha a sugestão De pegar 66 mil quilômetros De estradas brasileiras E encher de placas Placas essas Que pudessem Propagar Que o uso Da droga ilícita Ou seja A exploração sexual Enfim Eu acredito Que a aprovação Que teve Para não instalação Dessas placas Chega Ou seja Dar um chega Para lá Nessas placas Foi uma grande vitória Do motorista brasileiro Do cidadão brasileiro Que já tem que estar Atento demais Às estradas Quando dos seus deslocamentos Sugerei que existem Outros mecanismos A nível de governo federal Onde possa ser utilizado Campanhas Através das escolas Através de entidades públicas Envolvendo inclusive Diretamente As famílias Aonde possa sim A divulgação Para que haja Uma diminuição Nessa exploração sexual Do uso das drogas Até que haja Um momento De contenção E erradicar Tudo isso Isso foi uma grande vitória Outra grande vitória Foi a aprovação De duas Subcomissões Na comissão De turismo Para que a gente Possa Amildar O tema turismo Do Brasil Um trata-se Para cuidar Especialmente Da contenção Da exploração sexual Em nosso país Que ela tem sido Crescente Nós sabemos Que venham Aí turistas Da Europa Da África Da Ásia De todo mundo Acreditando que o Brasil É um paraíso Onde eles possam Aqui praticar O que nós Consideramos O de mais Absurdo possível Nós precisamos Respeitar o nosso povo Respeitar Receber todos os turistas Mas orientá-los Que o nosso Brasil Tem regras Tem controles E nós Sobretudo Que recebemos eles Com muito respeito Precisamos gozar Do respeito deles A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto